Muito bem, de volta com o TVC agora, dessa segunda-feira, agora para fazer o sorteio do par de ingressos para o RCN em ação, que acontece dia 29 de novembro, lá no auditório da AEMES, auditório da AEMES, às 19h, com a palestra dele, do Gui Rangel. Vamos lá então, produção? Que rufem os tambores para saber quem vai levar o par de ingressos. Oi! Fabrícia Almeida. Alô, Fabrícia Almeida, você acaba de ganhar aí um par de ingressos para o RCN em ação. Rábio Tervalo, eu volto já.